Agora, atenção gente, o inverno chegou oficialmente nessa madrugada, 1h24, né? Apesar do frio e dessa chuvinha de hoje aqui em São Paulo, a estação neste ano promete ser menos rigorosa, ou seja, você não vai ter um frio tão intenso, sabia? Pelo menos é a previsão dos especialistas. As temperaturas ficaram baixas na casa dos 15 e 16 graus, na madrugada ela até subiu. Agora, 1h24 da madrugada desta quarta-feira, neste minuto, o inverno chega oficialmente ao Brasil. Neste momento, a temperatura marca 16 graus, só que a sensação é de mais frio, principalmente por causa de uma garoa fininha que cai aqui em São Paulo. Agora, uma boa notícia para quem não gosta do frio, este inverno promete ser bem menos rigoroso do que o ano passado. No inverno de 2016, nós tínhamos a atuação do fenômeno Laninha, mesmo que de fraca intensidade, nós tínhamos o fenômeno Laninha atuando. Quem gostou da novidade foi o Richard. Ele trabalha há mais de um ano como frentista durante a madrugada. Lembra bem o que tinha que fazer para se esquentar no ano passado, inverno mais frio dos últimos cinco anos. Tinha uma época que quando trabalhava a dor, a gente fazia bolinha de papel, e ficava chutando um para o outro aqui para esquentar, porque era difícil, complicado. Ainda mais por causa da represa aí, né? Ficou uma ventana em umidade aí, rapidinho para ficar doente. Ele assume que até mentiu para os clientes quando eles pediram para ele limpar o vidro do carro. A gente tem que inventar aí que acabou a água, que roubaram o rodinho, porque senão não dá não. Em 2016, o inverno foi marcado por períodos mais longos de frio. Caiu até neve no sul do país, o que não acontecia desde 2013. Geadas, então, foram frequentes. Mesmo sem a expectativa de um inverno mais gelado este ano, o Jaime, que é vigia em Capela do Socorro, bairro mais frio de São Paulo, não arriscou nessa madrugada. Uma jaqueta, duas blusas e duas camisas. Sem tudo isso não dá para segurar, não quer frio. O Paulo também é vigia noturno da rua, e é bem diferente. Ele gosta do frio, e nem usa tantas roupas assim. O frio é melhor que não tem muito pé negão, o pessoal chega mais cedo em casa, não tem ninguém na rua. Então, para trabalhar é bom. Capela do Socorro é o bairro mais frio de São Paulo por dois motivos principais. O local tem muitas árvores, o que mantém sempre o ambiente mais fresco. E conta também com a represa do Guarapiranga. Regiões onde ficam rios e lagos costumam ser mais frias. Lá nós temos a proximidade com a represa ali da região, ali no bairro, que acaba influenciando bastante pela umidade. A gente tem a perda de temperatura muito rápida naquela região, e por isso que as temperaturas, principalmente no amanhecer, ficam bastante baixas ali na região da Capela do Socorro. Em outros pontos da cidade, o chocolate quente é o melhor amigo de muita gente nessa época. Melhor coisa que tem, chocolate quentinho aqui, fumacinha, tá muito frio, né? A dona da barraca adora o clima geladinho, porque esquenta as vendas. Muito melhor no inverno. Por que que é melhor no inverno? Ah, porque eu por cento mais fome. E aí, o que que acontece? Ah, ganha mais. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.